Olá pessoal, eu sou a Thalita, este é o canal Filosofias Aleatórias e para você que chegou aqui agora, nesse canal eu sempre trago textos relacionados à filosofia, ao despertar da consciência, ao nosso desenvolvimento pessoal e até quando eu trago textos um pouquinho mais densos, filosóficos, eles são trágulos aqui para a gente aplicá-los na nossa vida, afinal gente, falar de filosofia, falar de desenvolvimento pessoal e não aplicar e não praticar esses ensinamentos, não aplicar e não praticar esses conceitos na nossa vida, não estamos fazendo filosofia, estamos apenas teorizando conceitos. Antes de eu começar a falar, hoje eu vou trazer um texto de Kant que é intitulado o que é esclarecimento? Fica tranquilo que não é nada complicado, inclusive esse é um dos textos mais tranquilos de Kant e eu quero trazer alguns conceitos para que a gente possa aplicar na nossa vida e não ficar apenas divagando e filosofando sem aplicação prática. Antes da gente começar aqueles recadinhos básicos, não é mesmo pessoal? Não deixem de se inscrever, se inscreva já agora, é rapidinho e você fica aí por dentro de todos os vídeos, tem vídeo nesse canal de segunda, quarta e sexta às 18 horas. Já curte esse vídeo para ajudar esse vídeo e ir se propagando aí pela internet afora e conectar mais pessoas e comente aí o que você acha, comente o seu posicionamento porque aqui é um espaço para a gente debater e para a gente, como Kant vai falar nesse texto para a gente ir refinando as nossas ideias. Então vamos lá pessoal, vou deixar aqui na descrição o link do texto, tá? É um texto de sete páginas e ele é um dos textos mais tranquilos do Kant em termos de leitura porque foi um texto que Kant publicou no jornal. Foi um texto que ele fez para que o povo, para que as massas tivessem acesso. Então vamos entender o que Kant fala sobre o que é esclarecimento. Então o que é esclarecimento para o filósofo Kant? Esclarecimento é a saída da humanidade da sua menoridade para a sua maioridade. E aqui eu não estou falando de idade, é mais um conceito filosófico. Quando Kant fala sobre a menoridade, ele está falando de uma humanidade, de um povo, de uma sociedade que não consegue tomar as suas próprias decisões. Um povo que precisa que sempre digam a ele o que fazer. Um povo que não tem um pensamento crítico forte o suficiente para tomar as suas próprias decisões. Então há uma humanidade em sua menoridade, é uma humanidade que precisa que alguém diga o que ela deve fazer, para onde ela deve ir, o que ela deve pensar e as decisões que ela deve tomar. Já a maioridade é o oposto disso. A maioridade é a autonomia. Ou seja, quando uma sociedade ou um indivíduo consegue tomar as suas próprias decisões. Consegue analisar a situação, usar a razão para fazer essa análise e decidir por si só, com a autonomia, as melhores decisões, os melhores caminhos. Então, esclarecimento seria sair de uma situação onde eu espero alguém me dizer o que eu tenho que fazer e ir para uma situação mais ativa, deixar essa situação passiva onde eu espero, onde eu aguardo orientações e passar por um movimento mais ativo, onde eu mesmo vou atrás das minhas decisões, vou atrás dos meus esclarecimentos e vou tomar as decisões que melhor se adaptarem ao meu caminho, ao meu pensamento. Para uma sociedade sair dessa minoridade, ela precisa fazer o uso da razão. Ela precisa usar a razão para compreender o próprio pensamento, compreender o próprio ensino, o próprio aprendizado. Então, Kant vai pedir que a gente reflita sobre a própria reflexão, reflita sobre o próprio pensamento. E por isso, gente, que a filosofia, ela encontra todas as outras disciplinas e todos os outros assuntos. Na ciência, por exemplo, a gente precisa questionar um pensamento, a gente precisa questionar uma teoria, a gente precisa questionar as coisas para que a gente descubra novas coisas, para que a gente entenda se aquele caminho é o caminho correto. E para Kant, a nossa liberdade está exatamente nisso. A liberdade de criticar, a liberdade de olhar para um assunto, de olhar para uma situação e criticar aquela situação. E criticar, gente, eu estou falando aqui no termo filosófico, não nessa crítica que a gente vê pela internet afora, onde qualquer coisa que alguém escreva é motivo de eu ir lá e falar um monte de groselha para essa pessoa. Eu não estou falando de crítica destrutiva, eu estou falando de uma crítica construtiva. Uma crítica onde eu olho alguma coisa e vou questionar se aquilo que eu estou lendo, se aquilo que eu estou assistindo, se aquilo que eu estou absorvendo é realmente positivo ou não. Se aquilo se aplica a mim ou não. Então, a liberdade está na nossa autonomia de refletir o que é melhor para a gente. Para Kant, a partir do momento que a gente para de refletir, que a gente para de criticar as coisas que chegam até nós, a gente, enfim, perde a nossa liberdade. Se a gente perde a nossa liberdade, a gente vira, enfim, massa de manobra, a gente vai para lugares que falam que é melhor a gente ir. Ah, vai por aqui, você não questiona e vai. Aí quebra a cara. Aí você fala, ah, realmente esse caminho foi bom. Mas fulano está falando que aquele caminho é legal, então eu vou por ali e vou sem criticar. E aí, enfim, né, sempre eu estou sendo conduzido e nunca conduzo a minha própria vida. Para Kant, existem dois motivos pelos quais a gente não sai dessa menoridade. Dois motivos pelos quais a gente não desenvolve esse pensamento crítico e alcança a nossa autonomia. O primeiro motivo é a preguiça. Preguiça, né? Preguiça de pensar, preguiça de ler, preguiça de estudar, preguiça de raciocinar, preguiça de usar a razão. Ah, para que que eu vou pensar nisso se tem alguém para pensar para mim? Para que que eu vou ficar fundindo a minha cabeça pensando se eu vou para a direita ou se eu vou para a esquerda se tem alguém apontando o caminho? Ah, vou por ali mesmo. E o segundo motivo pelo qual a gente não alcança essa maioridade para Kant é a covardia. A gente não tem coragem de contrapor certos pensamentos. A gente não tem coragem de contrapor certas instituições. E para que que eu estou trazendo isso tudo aqui para o canal? Esse texto eu cheguei nele para um trabalho da faculdade que eu precisava fazer e ao lê-lo, eu disse, gente, isso tem tudo a ver com o autoconhecimento. O que que é o autoconhecimento se não a gente questionar? Se não a gente ir atrás de respostas, criticar, fazer as perguntas básicas. Será que isso é real? Será que o que essa pessoa está falando é verdadeiro? Será que este caminho é o melhor para mim? Será que não existe outro? Será que essa teoria resolve ou outra resolveria? Será que isso é bom para mim ou é só bom para quem está falando? E o autoconhecimento, gente, é exatamente isso. E não só essa questão do autoconhecimento, mas a questão também da preguiça e da falta de coragem, né? Da covardia. Nós somos responsáveis pela nossa vida, somos responsáveis pelos caminhos que a gente caminha. E muitas vezes a gente não sabe para onde está indo. E por que a gente não sabe para onde a gente está indo? Porque a gente não para para pensar. A gente não para para ter um pensamento crítico a respeito daquilo. Será que esse caminho é o melhor? Será que esse tipo de vida é o melhor para mim? Numa época, né? Cheio de youtubers, cheio de influencers, não é verdade, gente? Numa época com tanta informação, de uma maneira tão fácil de acessar, a gente acaba não se perguntando se aquilo está correto ou não. Quantas vezes a gente foi fazer alguma coisa, não sabíamos o que era, entramos no primeiro site que a gente viu. Ah, é isso, beleza. Foi lá, copiou e está tudo certo. E não criticamos. A gente não foi atrás para ver se aquela fonte era segura, para ver se realmente aquelas informações que estão ali, são realmente verdadeiras. Será que o que eu estou falando aqui é verdade? Será que o que eu estou trazendo é realmente um texto de Kant? Estou deixando aí na descrição para você comprovar. Em uma época de fake news, sair dessa minoridade está cada dia mais necessário. Kant vai falar de uma maneira mais global, no sentido que ele está falando para o povo, ele está falando para as massas, ele está falando para a humanidade no geral, para a humanidade sair dessa minoridade, para a humanidade desenvolver um pensamento crítico e tomar as próprias decisões de acordo com as necessidades dela e não de acordo com as necessidades de outras pessoas. A humanidade acabou seguindo, né? Ah, vem por aqui, foi todo mundo por ali. Agora, vamos trazer isso por uma questão mais individual. Porque antes da gente mudar a humanidade, a gente tem que ser capaz de mudar a nós mesmos. Acredito muito em Kant e eu acredito que a gente deve sim sair dessa minoridade e ter consciência e ter pensamento crítico para a gente tomar as nossas próprias decisões enquanto sociedade, enquanto povo. Mas enquanto a gente não tomar consciência de nós mesmos, de nós indivíduos, a gente não vai conseguir mudar a humanidade. Durante muito tempo eu quis mudar a humanidade, eu quis mudar a sociedade. Mas antes disso acontecer, eu precisei mudar a mim mesma. Não adianta eu ficar gritando para os sete ventos para pessoas que não querem me escutar. E aí chegou um momento que ficou inviável aquilo. A gente começa a falar sozinha. E aí então, entrei num processo de individuação. Bom, entendi que para mudar a humanidade, eu precisava começar por mim mesma. O meu próprio exemplo serve de reflexão, o meu próprio exemplo serve de crítica ao que está acontecendo. Eu não preciso impor, eu não preciso ficar impondo as minhas ideias, eu não preciso ficar apontando o dedo para as pessoas. Porque existe uma coisa que se chama livre-arbítrio. Cada um faz o que quer da sua vida. Agora, será que a gente sabe o que a gente quer da nossa vida? Será que a gente se conhece o suficiente para saber o que a gente quer da nossa vida? Muitas vezes a gente é levado pelas outras pessoas, a gente é levado pelas outras instituições, porque a gente não se conhece. A gente não sabe o que é melhor para nós mesmos, porque a gente não reconhece quem somos, não reconhecemos os nossos limites, não reconhecemos as nossas habilidades, não reconhecemos os nossos sonhos, não reconhecemos a nossa própria essência. Se eu não conheço a minha própria essência, eu não posso saber o que é bom para mim mesma. Então, qualquer coisa que alguém me disser que é bom, vai ser bom. Ah, fulano de não sei aonde disse que isso é muito bom. Então, eu vou seguir por aqui. Ai, não dá certo. Ai, encontrei outra pessoa agora. Ah, aquele lá não está com nada. Esse aqui sim, esse é um cara esclarecido e ele falou para eu ir por esse caminho. Então, eu vou por esse caminho. E vai lá eu para aquele caminho e quebra a cara. No autoconhecimento tem muito isso, gente. Muito isso, né? A gente vê muitas pessoas falando sobre métodos milagrosos de ganhar dinheiro, de se tornar uma pessoa melhor, de mudar de vida. Hoje, esse discurso é muito recorrente na internet. E aí, a pessoa vai lá, compra o curso da pessoa, faz o curso da pessoa e nada muda. Aí, porque ela vai falar assim, essa pessoa aqui, ó, não está com nada, não sabe de nada. Aí, ó, charlatão. Mas, uma amiga minha disse de uma outra pessoa maravilhosa que está com um outro curso incrível. Vou para lá, então. Vou comprar esse curso porque aí vou fazer tudo igualzinho que essa pessoa está falando para eu fazer e aí eu vou mudar a minha vida. E aí, muda a vida? Não muda a vida. E eu estou falando, gente, que os cursos não resolvem. Só que a gente tem que olhar com a razão para essas coisas. Não é porque eu vou fazer o mesmo caminho de alguém que eu vou chegar no mesmo lugar que essa pessoa chegou. Eu tenho que fazer uma autocrítica dessa situação. Eu tenho que ser autônoma. Peraí, essa pessoa disse, que leu isso, isso, isso e aquilo. Dessas coisas, o que que é melhor para mim, indivíduo? O que que é melhor para o meu momento? De todas essas coisas que eu vejo na internet, de todos esses livros que eu quero comprar, qual deles eu acho que vai ser melhor para mim neste momento que eu estou vivendo? porque o meu momento vai ser diferente do seu momento. A minha bagagem é diferente da sua. Os meus traumas são diferentes dos seus. O jeito que minha família me criou, os lugares que eu passei, as experiências que eu tive, são minhas, são individuais. individuais. Então, eu não posso querer que uma pessoa diferente de mim, que tem outros traumas, outro tipo de história, faça exatamente o que eu fiz e tenha os mesmos resultados. e não é também para a gente ficar jogando as coisas tudo no lixo, não. É para a gente criticar, é para a gente fazer uso da nossa razão. quando a gente se conhece, quando a gente para para ouvir a si mesmo, quando a gente para para entender qual é a nossa essência e quais são as necessidades da nossa essência naquele determinado ponto, a gente começa a criar uma autonomia. E aí, eu vou usar, né, eu vou usar as referências que eu vejo na internet, que eu vejo nos livros, que eu vejo nos filmes, que eu vejo na minha terapia e vou usar isso de forma que se adapte a mim. Às vezes, a gente está vivendo a vida de outra pessoa e a gente nem está sabendo. Às vezes, a gente tem um pensamento, né, às vezes, a gente acredita tanto em alguma pessoa, em alguma instituição que a gente vai cego fazer tudo exatamente do jeito que estão falando para eu fazer. E eu nunca critico, eu nunca paro para pensar, mas será que isso é bom para mim ou será que isso foi bom para ele? E não estou falando que a gente tem que sair de todas as instituições, não. Mas eu tenho que ser capaz de criticar. Eu posso, por exemplo, como professora, eu sou professora, dou aula numa escola, eu adoro aquela escola, mas enquanto indivíduo, eu tenho críticas a fazer a essa escola. não porque eu acho que a escola está de todo errado, mas acho que coisas, né, podem ser diferentes. Então, eu vou criticar, eu vou trazer a reflexão para este lugar. Eu vou analisar, eu vou trazer isso a público, eu vou trazer para o debate. quando a gente faz isso, a gente vai refinando o nosso pensamento. Então, alguém me traz alguma coisa, ao invés de eu absorver essa coisa como sendo 100% correto, Deus no céu e essa ideia na terra, eu vou pegar essa ideia e vou criticar essa ideia. Criticar de que maneira? Eu vou me perguntar de onde vem essa ideia, de onde nasceu essa ideia, será que essa ideia é boa para mim? Será que isso encaixa na minha vida? E isso, gente, vem muito de encontro ao autoconhecimento, vem muito de encontro a terapias, por exemplo. durante muito tempo eu tentei fazer terapia e nunca dava certo e aí eu achava que isso não é para mim, isso terapia não é para mim, esse negócio de psicoterapia, esse negócio de psicólogo, esse negócio de análise, não é para mim. Mas, na verdade, o que não era para mim eram certos tipos de terapia, por exemplo. eram certos tipos de ideias, de teorias. A partir do momento que eu comecei a criticar isso, peraí, por que eu não gosto desse tipo de abordagem? O que que é essa abordagem, o que que está me incomodando nessa abordagem? Ah, me incomoda isso, isso e aquilo. Então, será que tem alguma outra abordagem? que se encaixa melhor comigo? Aí, eu vou à procura, eu vou atrás. E aí, gente, é a hora que a preguiça tem que ir embora. O autoconhecimento precisa de prática, precisa que a gente reflita o tempo inteiro. E sim, pessoal, é preciso coragem. É preciso coragem para se autoconhecer. Mas, da mesma maneira de que Kant diz que a humanidade só vai ser livre e autônoma a partir do momento que ela começar a criticar o que as instituições estão falando, o que a sociedade está falando para ela fazer, a gente só vai alcançar a nossa autonomia o dia que a gente parar para refletir no que estamos acreditando. E se o que estamos acreditando tem fundamento, tem base, se está nos ajudando ou se está nos cegando cada vez mais. Às vezes, a gente está atrás de liberdade e a gente está se fechando e se prendendo cada vez mais em ideias de outras pessoas. É preciso reunir informações e é preciso refletir sobre essas informações. Quais dessas informações, quais desses métodos, dessas teorias e dessas práticas são melhor para mim? e só com o raciocínio, só usando a razão, só com a crítica que a gente vai chegar nessas respostas. Autoconhecimento com preguiça não dá certo. Autoconhecimento sem coragem também não dá certo. mas só com o autoconhecimento só com a reflexão a gente vai conseguir nos mudar enquanto indivíduos e só quando a gente encontrar a nossa autonomia como indivíduos que a gente vai conseguir transformar a nossa comunidade a nossa sociedade e a nossa humanidade. é isso gente por hoje é só não deixe de se inscrever de curtir o vídeo e de compartilhar para quem você acha que vai curtir essas palavras. Um grande beijo tchau